Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e estamos de volta com Kerbal Space Program, na sua versão 1.7 até o momento e no final do episódio passado a gente voltou cheio de ciência e cheio de dinheiro, então o que nós vamos fazer aqui, primeira coisa, vamos pesquisar aqui elétrica, para a gente liberar os painéis fotovoltaicos aí para não ficar sem energia no espaço, eu poderia liberar a construção geral, mas por que eu não vou liberar a construção geral agora? Porque não vai fazer diferença, a gente não tem espaço de peça o suficiente para poder utilizar a construção geral, para utilizar a construção geral a gente precisa dar um upgrade no nosso prédio de montagem de foguete, tem que dar um upgrade lá, o ideal aqui eu poderia pesquisar, na verdade de fato aqui eu não preciso pesquisar nada, eu posso só pesquisar mesmo a parte elétrica e por enquanto manter esse dinheiro, as outras coisas aqui não vai fazer muita diferença eu comprar ou não, tá, até mesmo porque, vamos dar uma olhada lá nas nossas missões antes de gastar mais ciência, tá, para aumentar aqui eu preciso de 450 mil, lembrando que eu estou no modo hard né, então é tudo bem mais caro e de qualquer forma eu preciso pegar mais missões, tá, e liberar aqui o planejamento de voo aqui ó, então eu vou liberar isso aqui já, vamos ficar com 222 mil, vendo aqui ó, vamos pegar a missão aqui de explorar moon, orbitar moon, faço uma caminhada espacial perto de moon, ou seja, é só sair da nave com o Kerbal né, no espaço e retornar, tá, o total aqui por avançar é 44 mil e pelo terno mais 82 mil, então a gente finalizando essa missão aqui, a gente consegue dar um upgrade no nosso prédio ali de montagem de foguete, então vamos pegar essa missão, vai dar uma boa grana, transporte dois turistas, hum, isso dá bastante prestígio tá, a missão de transportar turista dá bastante prestígio, eu vou pegar, vou pegar todas aqui na verdade né, vou resgatar a Dolina, resgatar o Bilcea, Bilcia né, pesquisa observacionais, dá para pegar todas, conduz a pesquisa em Kerbal e conduz a pesquisa de temperatura em moon abaixo né, voa abaixo, complica um pouquinho mais quando é abaixo lá em moon, mas vamos puxar também, vai dar uma boa grana ó, 366 mil, qual que é o ideal da gente fazer aqui agora para a gente juntar mais uma grana ao invés de ir direto para moon, eu até deixei para vocês aí os controles na tela, deixa eu até dar um, tirar ele aqui, depois eu ponho na hora de voar, porque a gente vai fazer muita manobra nesse episódio e eu quero, deixa eu ver, eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada na estação de rastreamento onde é que eles estão A Dolina tá aqui, o Bilcia tá aqui, os dois estão praticamente na mesma órbita, essa nave aqui é a minha né, os dois estão praticamente na mesma órbita, tá eu vou tentar resgatar os dois, numa viagem só, vamos ver quanto de dinheiro que isso aí vai dar, Vamos lá nesse, tinha que resgatar a nave lá né, eu esqueci, a coisa aqui ó, resgatar e recuperar, aí pronto, ok, vamos fazer algumas alterações, pequenas alterações só, no nosso foguete que a gente foi até, passou perto de moon Cadê ele? É esse aqui né, é ele mesmo, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente não vai precisar fazer ciência, tá então, o ciência júnior, o módulo de pesquisa, mistriguna, temperatura e barômetro a gente não vai precisar, com isso ficamos com 26 de 30, sobrou espaço pra 4 peças, porém eu quero resgatar 2, quero resgatar 2, por que que eu prefiro usar a cápsula e não usar o módulo de reentrada? Porque ele não tem roda de reação, eu prefiro um peso um pouco maior, com mais controle, do que menos peso e menos controle, tá então ainda pra ajudar ainda, eu vou colocar ainda uma roda de reação aqui em cima, pra gente ter mais controle ainda, E sobrou dois espaços, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar dois painéis, liberar aqui os painéis fotovoltaicos e vou colocar dois, pode ser aqui mesmo, aqui assim, talvez até um pouco mais pra baixo, Aqui assim, pra gente não ficar sem energia, 30 de 30, tá, qual foi meu erro no episódio passado? Eu não, é, é, regulei aqui o tempo de queima, né, o, os motores aqui eu subi com 2.28 de TWR, e é muito, eu quero subir com 1.3 mais ou menos, Vamos abaixar aqui, ó, 1.76, nossa, como isso aqui facilitou, mano, 1.35, 1.2 é pouco, subir um pouco mais, 1.31 tá bom, é uma boa subida aí, vai dar pra gente subir muito, controlando muito mais o nosso foguete, Vamos ver quem tá aqui dentro, só o GB daia mesmo, ok, aqui já não é mais Discover Moon, aqui é Resgate Kerbin, esse aqui, pra dois, né, Resgate Kerbin 2, vamos salvar ele, E tá no esquema, esse aqui dá pra gente subir, orbitar e resgatar provavelmente os dois, tá, eu vou tentar não usar nós de manobra, Eu vou tentar ficar explicando pra vocês exatamente o que eu tô fazendo, tá, e aí vocês aprendem como utilizar Naviball, Ao invés de ficar aí dependendo de, de, de clicar e ficar fazendo nós de manobra sem entender o que realmente tá acontecendo, tá, Eu vou tentar ir explicando o que eu tô fazendo sem utilizar nós de manobra, é, e aí, É isso aí, vamos lançar, beleza, tudo pronto, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ativar o piloto automático, É, deixa eu mostrar pra vocês aqui os controles, aí, beleza, tá, é, o que que nós vamos fazer agora, nós vamos marcar o nosso alvo, tá, Deixa eu ver aqui quem que é o primeiro aqui que vai passar aqui pela gente aqui, é a do Lina, Vamos marcar ela como alvo, tá, vou subir minha Naviball aqui, vocês vão perceber que ela, em relação a mim, ela está 45 graus, é, em relação a minha nave, Ou seja, ela está 45 graus, ela está nessa posição aqui, ó, 45, o que que eu vou fazer? Eu vou acelerar o tempo até ela ficar 90 graus, ou seja, Ela vai estar mais ou menos aqui, ó, ela vai estar mais ou menos nessa posição, como é que eu vou saber que ela vai estar 90 graus? Porque ela, esse, o ícone aqui dela aqui de, do retrograde do alvo, né, vai sumir aqui, vai sumir aqui no canto, Eu vou acelerar, ó, conforme ele vai vindo pra cá, ela vai chegando nessa posição aqui, ó, ela está vendo ele sumindo, sumindo, sumindo e sumiu, tá? Esse aqui é um bom ponto pra eu iniciar a subida, tá? Eu vou pegar ela mais ou menos, eu vou passar mais ou menos junto com ela aqui nessa parte de cima, Tá? Fazendo dessa forma aqui, por quê? Porque ela está baixo, se ela estivesse mais alta, quanto mais alta ela estivesse, Mais pra trás eu deveria fazer o voo pra pegar ela mais alto possível, nessa área, como ela está muito baixa, eu resolvi, é, pegar ela aqui com 90 graus, tá? Ou seja, ela vai estar nessa reta aqui, ó, tá vendo? Ela está nessa reta aqui, com relação a mim, no solo, puxando a linha reta pra cá, ela está nessa direção, Claro que ela está vindo a 2.268 ms, então ela já está mudando de local, né? Mas vamos lá, já está tudo no esquema, vou acelerar aqui, para resgate de dois curbings em 3, 2, 1... Ah, eu deixei os controles aí pra vocês verem na tela aí, pra vocês verem o que eu estou fazendo, deixa eu colocar aqui no modo de ajuste fino, E já vou começar a puxar um pouquinho já, como eu diminuí o meu TWR, eu tenho um pouco mais de controle agora na subida, Eu vou tentar queimar todo o combustível sólido, até eu chegar a 45 graus aqui, ó, na nave BAU aqui, ó, Podem ver que eu estou com o modo de, é, um pouquinho mais pra cá, que está descendo demais, Tá vendo? Eu estou subindo aqui, ó, estou com o modo de ajuste fino ligado, tá? Está vendo que está azulzinho aqui, ó, Tá com o caps lock que ativa esse modo, ou seja, você não dá tanto tranco assim na sua nave, O modo de ajuste fino, ó, eu estou trazendo o meu nó de progressão para os 45 graus, ó, Mais um pouquinho, até acabar o combustível sólido eu quero chegar nos 90 graus, nos 45 graus, E aí eu vou manter essa inclinação com o combustível líquido, deixa eu acabar, Acabou, beleza, e agora eu vou manter essa inclinação aqui, Deixa eu virar aqui agora para eu tentar, opa, devagar, virar mais um pouquinho, Estou tentando rolar, tá? Vocês estão vendo aí os controles, aí, beleza, é isso que eu quero, Quero subir nessa posição aqui, vamos dar uma olhada lá fora agora, Quando aparecer a intersecção aqui, eu paro a aceleração, e aí eu acelero de uma maneira mais, Deixa eu, ó, está vendo, ó, vou marcar aqui a separação, ó, 38 quilômetros, Eu vou começar a acelerar bem devagar agora, Por que que eu estou acelerando devagarzinho? Eu estou perdendo a altitude, mas eu ainda estou acelerando, Porque eu quero que ela chegue mais perto de mim o possível, Nessa separação aqui, eu quero que ela chegue mais perto de mim o possível, Acelerar mais um pouquinho, A altura aqui, ó, ali vai dar 76 o meu apoastro, Não está subindo o meu, Ah, tá, eu estava apertando o botão errado, disfarça, Tá vendo, ó, a separação, 35, ó, 34, Tá, como eu já estou numa subida que vai passar da altura da atmosfera, Então, para mim está tranquilo, pelo menos por enquanto, Ó, vou ter uma separação ali de 25 quilômetros, 24, 23, 22, e eu vou continuar, Talvez vai chegar uma hora que vai sumir a separação, Em termos de inclinação, nós estamos praticamente na mesma inclinação, Olha lá, 13, 12, Opa, agora eu vou acelerar bem devagarzinho, Ó, eu seguro o CTRL e vou dando toquinho no SHIFT, Aqui está ótimo, Aqui nós vamos ter uma separação de 17 quilômetros, Só que antes de eu poder acertar isso aí, O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orbitar primeiro, Tá, eu só queria chegar nesse ponto aqui, Onde a separação mudasse, Tá, agora eu preciso orbitar, Então eu vou colocar aqui no, Em relação ao alvo, não, em relação a órbita, Vou colocar no nó de progressão aqui, Em relação a órbita, E já vou começar a queimar, Tá, pode ver que eu não estou usando nó de manobra, Tá, por que que eu vou começar a queimar? Porque eu quero orbitar primeiro, Tá, vamos ficar de olho aqui no combustível do estágio, Ainda tem bastante combustível ainda, Nossa, a separação vai começar a dar uma aumentadinha, Olha lá, está vendo aqui, Agora já mudou de novo a separação, Está vendo, 10 quilômetros de separação, Mas eu preciso orbitar primeiro, tá, Não dá pra, Até dá pra fazer o resgate sem orbitar, tá, Se eu conseguir passar com uma, Uma velocidade relativa, É, em relação a ela muito alto, Eu consigo fazer isso, É, sem precisar de orbitar, Mas é bem difícil, tá, Ó, vai acabar o combustível, Mantenho a mesma posição, Vou pro próximo, Nó de intersecção aqui, Vou manter aqui, Agora eu tenho que manter essa posição, Até, Eu conseguir orbitar, Tá, ali a gente vai, Está vendo a separação ali, ó, Está diminuindo, Ainda não apareceu meu periastro, Precisa aparecer meu periastro, Não adianta, Tá, eu preciso orbitar, Enquanto não orbitar fica complicado, Vai lá, Fechar, aí, beleza, Já estou orbitando, Eu vou passar com uma distância dela, De, 2.3, Isso não é o suficiente, Para eu poder alternar para ela, Tá, Para a posição que ela está, Então o que eu vou fazer, Eu vou voltar aqui para o, Para cá, Para dentro da nave, Resgate, não, Essa aqui, Do Lina, Tá, Pode ver que ela está, Atrás de mim, Tá, Ela está, Atrás de mim, O que eu vou fazer aqui, Eu vou colocar aqui no, Para a assistência de estabilização, O que eu vou fazer, Ela está vindo mais rápido, Do que eu, Por isso que, A distância vai diminuir, Tá, O que eu posso fazer aqui, Eu posso acelerar, Na direção dela, Tá, Se eu acelerar na direção dela, O que eu vou fazer, Eu vou diminuir, Minha, Minha velocidade orbital, E ao mesmo tempo, Ela vai chegar em mim, Mais rápido, Tá, Então eu vou mudar aqui, Para o, Para o modo de, De alvo, Tá, E vou, Acelerar, Em direção a ela, Epa, Apertei o botão errado aqui, Acelerar devagarzinho, Em direção a ela, Tá vendo, Que nossa velocidade relativa, Está aumentando, Isso é porque, Eu estou diminuindo, Minha velocidade orbital, Mas a velocidade dela, Continua a mesma, Tá, Olha o meu nó, De progressão, Vindo em direção ao alvo, Mais um pouquinho, Quando ela chegar em 2.2, Eu, Aqui ó, Eu já posso trocar para ela, Tá vendo, Mas a nossa velocidade relativa, Está muito alta, 35 metros por segundo, É muito alta, Então o que eu faço agora, Eu, Vou, No nó de retrocesso, Em relação ao alvo, E vou tentar, Diminuir o máximo possível, Essa velocidade relativa, Vou dar uma queimada agora, Olha lá, Diminuir a minha velocidade relativa, Com relação ao alvo, Olha lá, Tem que estar, Quase zerar, Não precisa zerar não, Pronto, Ponto 4, Está vendo, Agora, A gente está praticamente parado, Um em relação ao outro, Agora eu troco para ela, Apertando aqui, O colchete, Olha lá, Marco aqui como alvo, Saio com ela, Aperto a barra de espaço, Para soltar, O R, Para ligar o, O S, 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 Quer dizer, Aperto a barra de espaço, E, Coloco, E me coloco agora, Em direção ao alvo, Porém, Está vendo que, O, O nó de progressão, Está, Está vindo sozinho, Para cá já, Então isso significa, Que nós já estamos, Já se deslocando, De uma forma diferente, Um do outro, Olha lá, Está vendo, Enquanto o meu nó de progressão, Estiver indo na direção do alvo, Olha lá, Vou puxar mais para cá, Olha, Minha velocidade relativa agora, Dele, É que eu estou indo na direção dele, A 11 metros por segundo, E está aumentando essa velocidade, Daí eu vou continuar aumentando essa velocidade, Vou aumentar aqui, Para ir mais rápido, Aumentar para uns 20 metros por segundo, Agora é só deixar chegar mais perto, Agora é só deixar chegar mais perto, Aí ó, Está vendo, Essa é a minha velocidade de aproximação dele, 20.9 metros por segundo, Está a 1 quilômetro de distância, Está vendo, Eu estou mantendo aqui, O nó de progressão, Dentro do alvo, E agora eu vou começar a desacelerar, Começar a desacelerar, Senão chega muito rápido perto, Baixar aqui para uns 10, Aí 9 metros por segundo, Abaixei demais também já, Vou aumentar de novo, Demora demais, O mouse eu mudo minha direção, Está em relação ao Naviball, E com as teclas, O ASD aqui, Eu mudo minha aceleração, E minha inclinação, Em relação ao, A nave, Ó, 300 metros, Lembrando que tem mais um, Para fazer o resgate ainda, 200 metros, Ah, Vou começar a desacelerar agora, Dá para cá, Dá uma subidinha, Desacelera mais, Dá uma descida, Aí 2 metros por segundo, É uma boa aproximação, Bateu, Não tem problema bater, Até bom que estabiliza a velocidade, Aperta a barra de espaço, Para resetar a posição, Tá, E agora, Agora eu subo um pouquinho, E vou em direção, A nave de novo, Olha lá, Meu nó de progressão, Está vendo, Subo, Vou entrar na cápsula do meio, Aqui, Ó, E, Só mais um pouquinho, Já vai aparecer para segurar, Ok, Primeiro está salvo, Sem utilizar nenhum nó de manobra, Só utilizando a nave ball, E as mecânicas que ela oferece, Agora vamos para a próxima, Deixa eu ver aqui, Onde é que ele está longe, É o Bill Sia, Vamos marcar ele como alvo agora, Ok, Aqui nós temos um problema, Qual que é? A distância entre a gente, É muito grande, Tá, Estamos praticamente, Cada um em um ponto, Em pontos opostos, Em relação, Em relação a Kerbin, Deixa eu ver, Vou marcar a Kerbin aqui, Como alvo central, O que eu tenho que fazer agora? O meu apóstolo é 86, E o meu periastro é 83, Eu preciso igualar com o dele? Não preciso, Não preciso de fato igualar com o dele, Mas o que eu preciso, Ele está muito mais perto, De me alcançar, Do que eu alcançar ele, E tem outro detalhe aqui, Que para eu alcançar ele, Eu teria que diminuir minha órbita, Eu teria que ir mais rápido que ele, Minha órbita teria que ser menor, Mas eu já estou quase no limite, Da altura de Kerbin, Então se eu diminuir muito a minha órbita, Eu acabo caindo, Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aumentar a minha órbita, Tem que aumentar essa elipse aqui, Ela está um círculo agora, Eu tenho que transformar ela em uma elipse, Para eu ser mais lento do que o Biosia, E ele conseguir me alcançar, Então o que eu faço? Em qualquer ponto, Em qualquer local aqui, Eu vou virar aqui para a progressão da órbita, Não esquece de mudar aqui para a órbita, Porque ele sempre fica no alvo, Não deixe isso acontecer, Muda para a órbita, E agora eu vou acelerar, Está vendo que está diminuindo a nossa distância aqui, Eu posso gastar esse combustível, Não tem problema, O combustível mesmo eu vi para fazer isso, Estou mudando aqui, O nosso ponto de encontro, Separação, Olha lá, 109, Vou deixar essa separação aqui, O mais próximo possível, Olha lá, 40, 38, 25, Ok, agora eu vou devagarzinho de novo, Está vendo a nossa velocidade relativa, A gente vai passar muito perto, Porém com uma velocidade relativa muito alta, Então eu vou usar o combustível restante, Para matar essa velocidade, Quando a gente se encontrar aqui, 232 metros por segundo, É uma queima de boa, Com esse peso, E esse motor que eu estou, Aí vou passar 1.3, De distância dele aqui agora, Está vendo, Sem nó de manobra, Tranquilo, Agora eu vou acelerar o tempo, Tá, já vou me preparar já para, Para, O nó de retrocesso em relação agora, Ao alvo, Tá, Eu vou fazer um retrocesso em relação ao alvo, Ou seja, Eu vou matar a minha velocidade relativa, Em relação a ele, Olha lá, Está vendo, Eu vou fazer uma, Uma elipse bem grande, Enquanto ele vai fazer aí mesmo, A que ele estava, Então eu vou ser mais lento, O meu aposta é lá em cima, E aí aqui a gente vai começar, A igualar de novo a velocidade, A velocidade não, A órbita, Até a gente chegar nesse ponto aqui, Que a gente vai passar, A 1.3 km de distância, Olha ele vindo aqui, Está vendo, Exatamente, Ele vindo aqui, E eu vindo aqui, Agora já posso começar, A desacelerar um pouco, O tempo, Não a velocidade, Está vendo, Eu estou atrás dele, Só que eu estou vindo muito mais rápido, Aqui vai ser o nosso nó, Onde a gente vai se encontrar, Beleza, Olha, Agora eu estou com uma distância, Com uma velocidade relativa dele, De 228, Só que eu vou deixar chegar mais perto, Acelerar mais um pouco o tempo aqui, Olha, Falta 19 segundos para a interceptação, Agora eu vou começar a minha queima, Para matar a velocidade relativa, Olha lá, Estou matando, Está aumentando a nossa distância, Mas eu estou matando a velocidade relativa, Para a gente passar, Praticamente, Na mesma velocidade, 26 metros por segundo, Já diminuiu muito, Agora eu vou começar a queimar, Essa velocidade mais devagarzinho, Para eu praticamente zerar, Já falei, Não precisa zerar, Olha lá, 16, 14, 11, Tem bastante combustível ainda, Vamos matar mais velocidade, Até 2.2 de separação, A gente consegue trocar de nave, Mais um pouquinho, Opa, 5 metros por segundo, Beleza, Vamos deixar aproximar mais agora, Vou acelerar o tempo, Aqui está bom, E agora eu dou aquela queimadinha final, Aqui eu não preciso nem estar mais aqui dentro, Agora eu posso olhar por aqui, Eu dou a queimadinha final ali, Para diminuir nossa velocidade relativa, Até praticamente zerar, Quando sumir aqui, Quando voltar sozinho aqui, Para assistente de estabilização, É porque já está bom, Olha lá, Voltou sozinho, Paro a queima, Vamos dar mais um pouquinho, Aí, 30 centímetros por segundo, De aproximação, Aperto a teclinha aqui, Do, Do colchete, Faço a EV, Solto a porcaria da nave, Aperto o R, Para ligar o SAS, Marco como alvo, Aperto a barra de espaço, Para ele virar naquela direção, E, Inicio a minha queima, Na direção de lá, Olha lá, O nó de progressão, Indo em direção ao alvo, Quando os dois ficarem alinhados, É porque eu estou indo, Exatamente na direção, Do alvo, Aí ó, Estou, Estou indo de encontro ao alvo, Vamos fazer aquela, Aceleração bonita aqui agora, Para não demorar muito, Vamos acelerar aqui, Uns 40 metros por segundo, Chegar rapidinho, Quanto mais perto, Vai ficando do alvo, Mais difícil fica de você, Manter o, O seu nó de progressão, Então toma cuidado, Quando chegar mais ou menos, Uns 300 metros ali, Eu começo a diminuir, A velocidade, Está vendo, Ele está passando para cima de mim, Então eu vou subir um pouco, Subir um pouco, Agora eu diminuo a velocidade, Vai passar muito rápido, Aí beleza, Deixa passar direto, Para estabilizar de novo, Aperta a barra de espaço, E agora eu acelero na direção dele, Opa, Na direção dele, Aí, O nó de progressão vai voltar, Olha lá, O nó de progressão, Estou indo de novo, Na direção do alvo, Barra de espaço, Para resetar a posição, Está sempre, Aperta a barra de espaço, Para resetar a posição, Que senão você vai para o lado errado, Velocidade de aproximação, De 2 metros por segundo, Deixar bater, Não tem problema, Podia ter segurado, Volta de novo, Sobe, Quando você aprende, A fazer os comandos, Não tem erro mais, Desce um pouquinho, Está vendo, Eu tenho que ir controlando, Conforme vai mudando a posição, Então se ela está subindo, Eu tenho que descer, Se ela está descendo, Eu tenho que subir, E embarcar, Ótimo, Quanto a gente tem de carga elétrica, Beleza, Está cheio ainda, Sobrou 61, De combustível ainda, Será que dá para a gente, Tentar fazer alguma coisa ainda, Eu tenho aqui, Alguns relatórios, Para serem feitos, Esses aqui são abaixo, Esses aqui são com avião, Esses aqui, Esse aqui, Talvez dê para fazer, Deixa eu desmarcar, Isso aqui, Aí beleza, Onde é que eu estou? Eu estou aqui, Eu estou aqui, né? Desmarcar, Deu, mano, Estou aqui, Estou viajando, Eu tenho que passar, Acima daqui, Para fazer pelo menos um, Se eu ativar a navegação, Em relação ao ponto, Que eu estou aqui, No caso, É lá do outro lado, Isso é bom para mim, Porque quanto mais longe, Eu estou do ponto de inclinação, É melhor para eu poder, Passar em cima, Mas eu não vou ter combustível, Para isso, Não tem como, Não tem como, Para eu, Descer a minha órbita, Aqui, Em relação a onde eu estou agora, Se eu acelerar para baixo, Naquela posição que eu estou lá, Ou seja, Se eu acelerar aqui, No antinormal, Aqui é normal, né? Se eu acelerar no antinormal, É aqui, O que eu vou fazer? Eu vou estar mudando, O meu, A minha órbita, Em relação a esse eixo aqui, Ou seja, Essas duas pontas aqui, Vão passar a descer, Esse lado aqui vai descer, E esse lado aqui vai subir, Em relação ao meu eixo, Tá? Então eu vou acelerar, Só para vocês entenderem, O que eu estou falando, Eu estou lá naquela ponta lá, Eu estou acelerando para o sul, Ou seja, Eu estou acelerando para baixo aqui, Olha o que vai acontecer, Com a minha órbita, Olha lá, Está vendo? Ela é inclinando, Olha lá, Ela está indo para baixo, Porém, O lado oposto está indo para cima, Tá? É isso que eu quero? Não, Não é isso que eu quero, Eu quero o inverso, Aí eu tenho que acelerar, Para cima, Para o norte, Para eu inverter esse ângulo aqui, E ele passar acima, Tentar passar acima, Dessa zona aqui, Pelo menos, Tá? E vou pegar ela, Mais ou menos, Nessa posição aqui, Então eu vou acelerar, No normal, Não no antinormal, Deixa eu inverter aqui o lado, E vou tentar, Fazer o meu normal, Ficar nessa posição aqui, Olha, O meu normal não, Minha órbita, Ficar nessa posição aqui, Tá? Para eu tentar, Fazer alguns relatórios, Lá de cima, Tá? Então agora, Eu vou acelerar no máximo, Tá? Até sobrar um pouco, De combustível aí, Para eu pelo menos, Conseguir voltar, Olha lá, Estou mudando minha inclinação, Tá? Eu estou acelerando, Para o norte, Ou seja, Eu estou subindo, Porém, Eu vou descer, Lá do outro lado, Mais um pouquinho, Vamos tentar, Continuar aqui, No normal, Sobrar um pouquinho, De combustível, Eu acho que, Aqui está bom, Tá? É no olhômetro mesmo, Tá? É no olhômetro, Se não der, Não deu, Se não der, A gente desacelera, E cai, Tá? Nosso apoasto, Tá em 108, Nosso periasto, Tá em 84, Ou seja, Cair, A gente não vai cair, Agora eu vou acelerar, Estou eu vindo lá atrás, Ó, Eu quero fazer, Pelo menos, Uma leitura, Tá? Se eu der mais algumas voltas, Talvez eu consiga fazer mais, Parece que vai dar, Hum, Acho que eu decidi mais, Tá? Quando chegar perto, Não tem mais como corrigir, Tá? Ah, Decidi mais, Mano, Caramba, Ó lá, Era pra ter passado aqui em cima, Eu achei que ia passar, Eu achei que ia pegar mais ou menos aqui, Ó, Vou dar mais uma volta, Pra ver, Acelerar aqui mais um pouco, Vou tentar dar mais uma volta, Tá? Quanto mais missões você fizer, É, Nenhuma subida, É melhor, Ó, Eu tô lá no outro ponto, De novo, Lá, Então o que eu vou fazer, Se eu continuar acelerando no normal, Eu vou conseguir passar mais baixo aqui, Vou conseguir pegar esses pontos mais longe, Tá? Só que o meu combustível já tá no osso já, Eu vou tentar dar só mais uma aceleradinha no normal, E vamos ver quanto eu consigo inclinar isso aqui mais, Tá bom, Tem que sobrar combustível pra eu voltar, Agora não tem jeito, Vamos acelerar e vamos tentar passar em cima da última missão ali, Tentar pegar pelo menos mais uma missão, Com mais dinheiro melhor, Pelo visto não vai dar, Né? É, Não vai dar não, Não vai dar não, Infelizmente, Não vai dar, Tá? Aproveitar que eu estou aqui no apoastro, Que é o melhor ponto pra eu diminuir o meu periastro, Tá? Vamos virar aqui pro nó retrógrado, Tá? E acelerar pra baixar o nosso periastro, Olha lá, 66, Baixa a mão um pouquinho, 45, Dá pra baixar mais, Tá bom, 34, Tá bom, Tá? E vamos ver se vai passar em cima da missão, Se passar bem, Se não passar, Paciência, Vai ficar pras próximas, Essa aqui dava pra ter feito, Tá vendo? Vou passar em transmissões, Ó, Ó, Mudou a música, Ou seja, Já estamos entrando já de novo na, Na, Na atmosfera, Tá? É hora de virar pro nó de progressão, Soltar a cápsula, A, Cápsula não, Soltar o tanque, Virar pro nó de retrocesso, E, Curtir a volta, I'm falling, Tell me why I'm falling, Oh, Life's calling, But it's hard because I'm falling, I'm falling, Tell me why I'm falling, Oh, Life's calling, But it's hard because I'm falling, Explodiu o, O escudo de calor, Mas não tem prova não, Tá resolvido, Dois resgates, Pelo preço de um, Vamos recuperar lá, Vamos ver quanto deu de dinheiro, Deve ter dado uma quantia até boa, Viu, Deve ter dado um dinheirinho bom, 429 mil, Vamos ver se tem mais missões aqui, Que dá um pouquinho mais de dinheiro, Nossa reputação foi pra menos 682, Nossa reputação tá melhorando cada vez mais, Deixa eu ver se tem mais alguma missão aqui, Teste de motor, Oh, Skipper é bom, Skipper é um ótimo motor, A gente pode manter ele, Pra fazer outras coisas, Teste, Dados científicos do espaço, Em volta de Kerber, Esse aqui sempre é fácil ter, Esse aqui é sempre bom ter, E é fácil de fazer, É um dinheirinho extra aí, De boa, Esse aqui, Então vou pegar, E vou pegar o Skipper, Que ele já fica liberado pra mim, Sem eu ter que, Que pesquisar ele, Faça um teste, Aterrissado em Kerber, Beleza, Sobrou uma missão ali, Ok, É isso, Estamos aí com 437 mil, A gente se vê no próximo episódio, Espero que vocês tenham gostado, Valeu e, Falou! É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Pra ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho